A principal, ela tem uma colega, que é a colega dela do pensionato, que se chama Helene Lagonelli. Então ela diz o seguinte, Helene Lagonelli dá vontade de matá-la, desperta o sonho maravilhoso de fazê-la morrer por nossas próprias mãos. Essas formas belíssimas ela ignora, sem ter ideia do seu poder fabuloso. Eu gostaria de comer os seios de Helene Lagonelli. Como são comidos os meus no quarto da cidade chinesa, onde vou todas as noites. Sinto-me extenuada de desejo por Helene Lagonelli. Quero levar a Helene comigo para lá, onde vou todas as noites, com os olhos fechados, me é dado o prazer que me faz gritar. Gostaria de dar a Helene Lagonelli, aquele homem que faz isso em mim, para que ele o fizesse nela. Tudo na minha frente, fazendo que eu mandasse, que se entregasse lá onde me entrega, seria por meio do corpo de Helene, que o prazer chegaria até o meu. Só assim em definitivo, o bastante para morrer. Ela quer sentir prazer através de Helene Lagonelli. Ela quer entregar a Helene Lagonelli para o marido, para o amante. Um sacrifício. Tem um sacrifício. E tem também, por exemplo, e as saídas para isso é o quê? Aí a resposta para a Renata. Porque tem muitas mulheres que elas ficam apontando para outra mulher. E muitas vezes, o homem que nem viu essa outra mulher, ele acaba indo lá nessa outra mulher. Quer dizer, essa seria uma saída para essa fantasia da histeria, que é esse não saber, não se deixar desejar. A impossibilidade de se dar a desejar da histeria. Essa semana, eu escutei uma história muito interessante, sobre exatamente isso, que é um casal que está vivendo uma crise conjugal. O casamento está num marasmo. E, enfim, esse momento do encontro erótico não está acontecendo e tal. E vão a uma festa, vão a uma festa e eles chegam na festa, são apresentados. Algumas pessoas que conhecem muita gente, algumas pessoas não conhecem. E tem uma determinada mulher, que é uma mulher nova, nova naquele grupo e tal. E a mulher que narra essa cena, quer dizer, ela começa a olhar para essa outra mulher com um certo fascínio. E ela começa a especular que essa mulher também a olha. E ela fica num jogo de olhares, tal como a Denise Lachau fala, que o senhor tem essa questão dos olhares. Fica num jogo de olhares e tal, até que ela comenta com o marido. E a determinada mulher parece estar, assim, fascinada por ela, porque não para de olhar para ela. Ela chama a atenção dessa outra mulher, o marido. E é evidente que esse homem começa, então, a olhar para essa mulher com curiosidade. E, num dado momento, ela, tomada de ódio, a marido está lá conversando com o pessoal e tal. Ela vai lá, bate nas costas dele e diz assim, você me respeite. E vai embora da festa. É, e muitas vezes, também, a outra saída seria atormentar esse homem, para que esse homem diga a ela o que ele viu nessa mulher. Mas, é claro que essa história vai continuar, não é? Pois é. É claro que vai ter um segundo tempo, não é? E é claro que isso vai entrar em questão, não é? O que você estava vendo nela, não é? O que você viu nessa mulher? O que ela tem, não é? Porque é suposto a outra ter algo que falta ao próprio sujeito. Então, é suposto a um outro ter aquilo que o homem deseja, não é? Quer dizer, e muitas vezes, também, esse tipo de situação, de dinâmica, de fantasia, vai levando também a mulher, muitas vezes, a traição. Ela acaba traindo para se recompor no desejo de um homem, não é? Ou seja, se restituí-la no desejo de um homem, não é? Na medida que ela pensa que é a outra mulher que tem algo desejável, não é? Então, deixa eu ver se eu tenho também. Então, acaba procurando ter um outro homem, não é? Para se fazer desejar, não é? Nessa situação, é interessante, porque o que se dá, o que é bonito, não é? Porque essas cenas, não é? Essas cenas do cotidiano que chegam ao divã, elas são cenas interessantes. Elas são bonitas porque elas são humanas, elas são nossas. Nós somos isso. Nós somos isso, não é? Nós somos exatamente isso, não é? Então, o que é bonito é porque, na verdade, ela tenta fazer com que essa cena provoque desejo no marido. Porque é claro que, num dado momento, ela diz assim, mas agora, então, olha para mim, faz comigo. E ele não consegue. Então, quer dizer, ela ali, ela tenta se tomar nessa cena em algum lugar em que ela possa, porque ele, no discurso dela, estava tão destruído, tão destituído da virilidade, que ali não tinha lugar para o encontro erótico. O sujeito estava completamente destituído do erotismo e da posição viril. Vai, Renata. Obrigado. Obrigado.